E aí pessoal, sou o Fred Kempler, coordenador da Academia Turner Prime e estamos aqui preparando com muito carinho todos os procedimentos de segurança para o seu retorno. Veja agora algumas recomendações que iremos seguir segundo a ACAD Brasil e a OMS. Logo na entrada, o aluno passará por um tapete de higienização dos pés. Em seguida, realizará a higienização das mãos no tótem de álcool gel. A sua temperatura será aferida por um profissional da academia. Você também receberá na entrada o seu próprio recipiente de álcool 70 para higienização dos equipamentos. O mesmo será devolvido na recepção ao final do seu treino. O uso de máscara será obrigatório. Lembre-se de trazer sempre sua própria toalhinha de rosto e sua garrafinha. Sim, esses itens serão conferidos na entrada para liberar o seu treino. Recomendamos às mulheres manter os seus cabelos presos. E toda a nossa estrutura foi remodelada para que possamos manter com segurança o distanciamento entre os alunos. Pessoal, nós estamos com muita saudade de ver vocês aqui com essa energia, esse sorriso e mantendo essa alegria que sempre tivemos na Academia Turner Prime. Esperamos muito em breve o seu retorno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL